Não sei, não sabe ninguém Por que canto o fato neste tom aguardo de dor e de pranto E neste tormento, todo sofrimento Eu sinto que a alma cá dentro se acalma Nos versos que canto Foi Deus que deu luz aos olhos Perfumou as rosas de ouro ao sol e prata ao luar Foi Deus que me pôs no peito O rosário de penas que vou desviando e chorou cantar E pôs estrelas no céu e fez do espaço sem fim Deu luto às sandorinhas, ai, deu esta voz a mim Se canto, não sei o que canto Misto de ternura, saudade, ventura e talvez uma mal Mas sei que cantando, sinto mesmo quando Se tem um desgosto e o pranto no rosto nos deixa melhor Foi Deus que deu voz ao vento Luz ao firmamento e pôs o azul nas ondas do mar Foi Deus que me pôs no peito O rosário de penas que vou desviando e chorou cantar Fez poeta o roxo, não Pois no canto, ano cri, deu flores à primavera E deu esta voz a mim E deu esta voz a mim Tchau, 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 tchau